Reflexão para o seu dia. Lembre-se sempre que a força de Deus que habita dentro de nós é bem maior que tudo aquilo que possa vir contra nós. Por isso, não se preocupe com as coisas que estão por vir. Lembre-se sempre que a força de Deus habita dentro de ti. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém. Amém.